Música Uso botas de fazenda, tenho barba no pescoço Quem te disse que sou grosso não mentiu Eu jamais vivi de renda, batalhei por cada almoço Desisti de ser bom moço e sempre vi Mas nós podemos conversar, se você não se importar Com o meu sotaque do sertão Não vou ser encantador ou mandar o sedutor Sou sincero e não suporto encenação Vivo só e durmo pouco, tenho quatro cães e um porco Que eu não troco nem a pau Planto só de arroz e cana, tenho força sobre-humana Não desisto de lutar até o final A vida não é fácil, mas me viro bem Só me falta ter com quem compartilhar Já vai tempo que do bar, te observo atento Procurando um bom momento pra falar É verdade É verdade Eu preciso ter com quem me tivesse Eu preciso ter com quem me tivesse Música 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 Música